Salve amigos que curtei o canal Game em Casa, beleza? Sejam todos bem-vindos a este belo canal cujo aqui que vos fala é o Bruno e eu vou trazer novidades. Então este primeiro vídeo deste leque de novos vídeos do canal, de reviews, afinal o nome do canal é Game em Casa, né? Aqui na sua casa, valeu? Eu vou trazer algumas novidades, tá? Começando esta hoje. Eu vou falar sobre Game Boy. E aí, você teve Game Boy na sua casa? Já teve? Ouviu falar? Já viu na internet? Já viu na loja do seu amigo? No menino que vende ali no centro da cidade e tal? Então galera, olha, eu tenho uma versão aqui exclusiva. Uma versão exclusiva. Exclusiva do Game Boy. E esta versão, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Dá uma olhadinha. Game Boy Pockets na cor verde. Esse cara, galera, ele não é vendido. Bom, eu tenho, tá aqui ó. Ele está sendo vendido. Ele está sendo vendido e eu vou falar quem está vendendo, qual é o nome do meu amigo que estamos aqui trabalhando juntos nessa parceria muito boa, o meu amigo Rogério Sam. E eu vou ensinar você a entrar lá na página do Rogério e tal, conhecer como que você vai adquirir este modelo de console de mão. Galera, muito bom. Game Boy Pocket. A primeira versão do Game Boy foi lançada em 1989. E dá uma olhadinha aqui. Olha só essa versão que legal que veio do Game Boy. Então você tem a maleta, versão exclusiva Pokémon. Ó, dá uma olhada, rapaziada. Isso aqui é coisa fina. Rogério, meu amigo. Rogério Sam, muito obrigado pela confiança de estar apresentando os seus produtos. Beleza? Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, pessoal, o mercado, aonde você vai comprar e tal. O Rogério vende pelo Mercado Livre. Ele está há 15 anos no Mercado Livre trabalhando com essa linha de game exclusivo. Não tem no Brasil. Quem tem no Brasil? O Rogério. Porque esta máquina belíssima aqui, ela veio China. Não é vendida. Então se você procurar, ou vai ter no Mercado Livre ou no Roger Sam, ou você vai encontrar pelo eBay. Somente nessas linhas de compra da internet. Beleza? Eu vou mostrar para vocês não só o console, como outros consoles dentro desses vídeos. Vai vir review novo também, partes e peças como você já sabe do canal. Game em Casa trazendo novidades sobre games. ó. Olha que belezinha. E eu vou jogar, claro. Eu vou mostrar para vocês funcionando. Então eu vou abrir aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Dá uma olhada nas fitinhas que estão acompanhando. Olha que belezura, ó. Rapaziada. Ó. Logo mais o One Piece na Netflix. Vamos ver aqui, pessoal. Vou mostrar mais fitas para você. Então o Rogerião está lá. Roger Sam. Vendendo os seus games. Tá? São versões somente que tem no... No não, né? Na China, rapaziada. Só tem na China. Dá uma olhada, pessoal. Então são fitas aí, né? Cartuchinhos para você jogar no Game Boy Advanced. Então não perde. Os próximos vídeos... Sabe o que eu vou fazer agora? É um vídeo curto, mas trazendo muita informação aqui, aí na sua casa, pelo canal Game em Casa e Roger Sam. Eu vou jogar um Donkey Kong aqui. Eu vou pôr um Donkey Kong para mostrar para você. Ó. Dá uma olhada atrás da fita. Eu não sei o que está escrito, mas alguém conhece lá na China. Vamos lá. Colocou. Encaixou. Bora ligar. E onde liga, Bruno? No Game em Casa? Estou brincando, né? Aqui, rapaziada. Ó. Aqui em cima. Então já temos aí, ó. Nintendo. Olha que legal. Ó. Ó. Aumentar o volumezinho aqui, ó. Muito bom, né, rapaziada? Ó. Muito bom, galera. Então vamos começar a jogar aqui, viu? Vou selecionar, ó. Está vendo? Está funcionando 100%. Tudo lá no Roger Sam tem garantia. Beleza? Produtos exclusivos made in China, in Brazil ou em casa. Aqui aí na sua casa, se você quiser. Eu vou selecionar aqui. Olha que legal. O mapa já aqui, ó. E eu vou jogar com certeza, meu querido. Ó. 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 Joguinhos 100%, rapaziada. Então se você quiser algo exclusivo. Dá licença. É coisa rápida. Se você quiser algo exclusivo do Roger Sam. Vai ter lá, porque eu vou falar mais produtos do meu amigo Roger Sam. Vai aqui, ó. Opa. Então vai ter mais produtos exclusivos do meu amigo Roger Sam. Lá na página dele, eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo. E o que você vai fazer? Você vai entrar lá no Mercado Livre. Você vai poder fazer perguntas. Tá? Formas de pagamento do Mercado Livre. Tem diversos. Você pode pagar no Pix, tudo. E o Roger, se você quiser e precisar. O Roger manda a foto. Como comprar. Como que funciona. Beleza, galera? Ó. Já dei uma boa avançada aqui no jogo, ó. Do que... Ah, não. Olha. Ó, tem um crocodilo aqui, velho. Ó lá, ó. Ó aí, rapaziada. Já dei uma boa avançada no jogo, ó. Tudo funciona, tá, rapaziada? Tudo funciona. Tá? Esse botãozinho aqui, ó. O botãozinho B não tem ação nesse momento, mas... Ó. Nesse momento, tá? Vou desligar. Beleza? Vou sair aqui do joguinho. Desliguei. Tudo funcionando 100%. A linha de Game Boy utiliza pilha. Tá bom? Pilha AAA. Beleza? E essa aqui é a modelo duraçal, que eu acho que é a mais indicada, né? Pra durar aí pra você, aí na sua casa. E esse daqui é um dos produtos vendidos pelo Roger Sun lá no Mercado Livre. E o Roger Sun, ele trabalha também com games exclusivos, de Play 1. Lembra da mídia preta, que é o original, né? O Roger Sun só vende produtos originais, tá, pessoal? Nada é piratinha. É tudo original. 100% lá da mão do Roger Sun. E o que vai acontecer? Tudo que você precisar, né? Aquelas mídias pretas, que são as originais. Todos os jogos, né? Que o Roger Sun traz são da linha japonesa, tá? Se você pedir, de repente, algum... Ah, eu quero um tailandês. O Roger traz também. Tá? Você precisa de um americano. Aí você troca uma ideia lá, faz algumas perguntas, adiciona no WhatsApp, ou algum meio de comunicação que você jamais faz pra você, pra conversar com o Roger. Beleza? Pra você adquirir o seu produto. Então, eu indico 100% para o canal Game em Casa, junto com o Roger Sun e diversos produtos aqui aí na sua casa. Eu vou só me despedir. Eu não sei se eu jogo mais aqui pra você ver. Eu não sei. Ah, deixa eu ver aqui, velho. Ah, vamos jogar One Piece, né? One Piece vai sair aí, dia 31 de agosto, pela Netflix. Eu vou assistir a série. Vamos ver o One Piece aqui funcionando, rapaziada? Coisinha rápida. Vai, antes de encerrar o vídeo. Eu vou encerrar o vídeo falando de One Piece, uma série muito boa, tá? Olha que legal. Ó, velho. Tá aqui, velho. Com o Roger Sun não tem erro, não. Espetou. Tá funcionando. Ó. Ó. Ó aqui, rapaziada. A descrição, né? Do joguinho ali, ó. Japonês, tá? Chinês, né? Chinês, japonês, tailandês. Vamos lá. Vamos participar da nossa primeira ilha aqui. Rapaziada. Eu tô apertando aqui, porque... Dá uma olhada como tá escrito, ó. Dá pra ver aí, ó. É tudo em chinês. Muito legal, rapaziada. Ah, não. Dá uma olhada, galera. Ó, ó. Ó o Bruno Canal Gaming em casa andando lá no One Piece, ó. Olha que legal, rapaziada. Eita, o bicho já tá pegando, ó. Já entrei no duelo aqui, ó. Rapaziada, então, enquanto eu jogo aqui o One Piece, aqui em casa, junto com os produtos Roger Sun, do Mercado Livre, também. Você curte aí o vídeo, dá o like, compartilha, se inscreve. Não perde o próximo episódio. É, eu vou transformar essa série de gaming de mão em episódio. Então, não perde o próximo episódio aqui aí na sua casa com os produtos Roger Sun. Além desses, terão muitos outros. Mas eu vou trazer com mais qualidade e com produtos diferenciados. Além de um review, tá? De gaming de mão do Roger Sun, vou trazer outros reviews também de partes e peças para computador, como você já conhece. Então, não esquece. Roger Sun, Mercado Livre, ele tem games de Play 1, se você precisar de algum outro tipo de console diferenciado, tá? O Roger Sun, ele vai ter na casa dele. E aqui em casa, o Bruno Canal Gaming em Casa vai estar divulgando o trabalho dele, que é muito bom. É de qualidade, é 100%, eu indico. O Roger Sun. Meu amigo, muito obrigado. Inscrito, muito obrigado. Muito obrigado pela sua fidelidade. O Canal Gaming em Casa está crescendo, assim. Muito obrigado. Obrigado. Isso é um trabalho muito árduo. Você que está no YouTube e você que acompanha o Canal Gaming em Casa, sabe que o Canal Gaming em Casa já está há anos aí trabalhando arduamente para trazer novidades. E também gameplay de games retro, games novos e assim vai. Bruno, o Canal Gaming em Casa, eu estou ficando com cabelo e barba branca de tanto fazer vídeo, mas eu adoro. Logo logo eu vou estar cheio de cabelo branco, cheio de barba branca, mas fazendo vídeo para você, aqui é na sua casa, porque eu amo fazer isso. Canal Gaming em Casa, eu me despeço. Bruno, valeu. Até a próxima. Fui.